E a vida é curta, então, ame sua vida E seja feliz e mantenha sempre o sorriso no posto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você E antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de uma dor cinta, antes de odiar a alma Antes de desistir, tente, tente, antes de morrer Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de uma dor cinta, antes de odiar a alma Antes de desistir, tente, tente, antes de morrer Viva, viva, viva Viva, vida Viva, vida Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você E antes de falar escute Antes de escrever, pense Antes de gastar, ganhe Antes de orar, perdoe Antes de mandar, senta Antes de odiar, ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer, tente, 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 tente E seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe